Fala minha galera, Alem Salles, Ed Ferraz, Luan Moraes, todos do grupo, meu swingão Galera, a coreografia nova pra vocês, da busca Chapo E.T., J.B. Chega o louco, maneirinho A coreografia dos caras do Maloka aí, o Pacino dos Maloka, viu? Tamo junto Não se esqueça que tá agradando o nosso curso aqui, confira lá, que tá cheio de novidade, viu? Tamo junto, valeu! Que desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Que desce, que desce All you people in the house, get up and scream and shout Say hey, 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 hey Prazer, deve te caô, eu tô solto, só calado Mano, maneirinho a voz Por essa, é o futuro esperado Com a novidade nova, essa é muito fácil E dentro do brevo a ninguém vai ficar parado Esse é o pacinho mais fácil que eu inventei Ah, lança tudo que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapuletei 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 W.beat que produziu Vai, vai, mais, muito Pra rio Com a novidade nova, essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança tudo que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chá, pulete, 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 ch Se inscreva no canal.